Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Rafael deveria estar aqui com a gente, mas ele tá ou no Fridays ou já entrou, ele não atende o telefone, infelizmente Ele falou que ia sacar um almoço às 4 horas da tarde Enfim, né? Cada um almoça no horário que lhe convém Mas o importante é que a gente tá indo gravar o disco novo do Angra Mais uma vez com o Jens Boogren, que foi o produtor do último disco do Secret Garden Eu vou dizer mais, eu vou dizer um super disco do Angra Eu vou dizer um negócio que vai mudar tudo Parece que eu conheço esse texto Oi? Não, senhor É, hoje em dia você tá aqui gravando Mas enfim, eu pelo menos tô muito empolgado com as músicas, né? Fecha na empolgação? Demais São belas canções, vão dar um belo compilado de canções, né? Sim, são boas canções, eu diria A gente tá muito feliz e tenho certeza que com o input do Iens a coisa vai melhorar bastante Enfim, esse é só o início dessa jornada, o Rafael, como disse, tá por aqui em algum lugar, mas já já ele aparece Então acompanhem conosco essa incrível aventura, o novo disco do Angra Olha aí quem apareceu E aí? Apareceu a Margarida Pô, eu tô muito feliz porque acabo de encontrar esses meus amigos e nobres colegas de banda Um presente, acabo de receber aqui uma água do senhor Felipe Andreoli, um brigadeiro de copo Sim, também Estive ali no Mastercard Lounge Como não posso não amar, né? Como não posso não amar Olha aí, ó Olha, eu já fiz um rolê aqui O batera, pra deixar pra chegar É, tá vendo? Eu penso nos brothers Muito bom, muito bom Você vem mostrando várias atitudes altruístas Isso, não é que eu tivesse outra imagem, mas é sempre bonito de ver Sim, tá Sempre bonito de ver Olha que bom Seres humanos cuidando dos outros Ainda mais hoje em dia, né? A brodade, né? Ainda mais hoje em dia É, na sociedade atual Onde nós temos Na atual cena, veja Com o de vento da tecnologia Não, 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 não Mas é isso, né? A animação é total, né? A animação é total Corremos quanto tempo Então existia sim uma ansiedade Existia sim uma ansiedade muito grande Pô, será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Obviamente não temos 100% o disco pronto Ainda temos que preparar Mas nunca tivemos também Nunca tivemos Mas assim, o que a gente tem É suficiente pra deixar a gente muito animado Que vai ser um arco, com certeza Já seria de qualquer maneira Porque é um disco diferente Cada mudança de formação Cada mudança de integrante É sempre um novo percurso Mas eu acho que esse daí vai ser um arco Vai arrebentar a boca do balão Como diria a minha avó Sim Não vai? Sim Eu tô confiante que esse disquinho é especial Além da conta É... É um grande disco Então vou urinar Urinar pra voltar e... Saborear E vivenciar com o maior prazer Essa experiência Viver todo esse doce Toda essa... Essa experiência Beija Beija a você Nos demos conta que agora Nesse domingo Hoje é quinta O Kiko vai estar trabalhando lá Em Estocolmo Com o Megadeth Exatamente E ele já mandou mensagem Que estão todos na lista Do dia já Oh, que bom Olha aí Vamos lá todos ver o show Vamos lá Vamos ver o Sir Mustang Precisa o Sir Kiko, né? Estamos aqui já No esquema Para dar aquela voada Até a Alemanha Depois a gente faz uma conexão Para a Suécia E aí... Agora estamos aqui em Frankfurt Fazendo conexão Nesse aeroporto pequeno Essa coisa singela Que você não tem que andar Cinco quilômetros Para chegar no outro portão E agora Finalmente faremos a conexão Para Estocolmo E chegaremos ao nosso destino Depois de 15 horas de voo 14 horas de voo Você tem alguma coisa a acrescentar? Ah... Sei Não tem nada não Ah, então deixa quieto Acabamos de pousar aqui na Suécia Lombrinha de leve A Suécia Pesada Pesada Mas agora vai Agora vamos encaminhar para o estúdio De onde vai ser esse discão Que o bicho vai pegar forte Vai ser rude Rude Coisa louca Pesada Mais uma vez Apareceu a Margarida E aí Como você se sente? Ah, eu me esqueci um pouquinho mais agora Vamos montar a bateria Bora, claro Oxi Estamos já nos dirigindo ao estúdio Estamos aqui dentro do táxi Com todo O nosso equipo Como vocês podem ver Esse glamour, né? Essa vida de rockstar De mozinho Sim Uma coisa toda, né? Repeteiro Estamos voltando depois de 4 anos Para o Fascination Street Estamos... E aí, emoção? Oh! A emoção de estar de volta aqui Aqui é que vai acontecer tudo de novo A mágica vai sair daqui Descansa ainda Vamos ver uma coisa aqui, ó Ó, aqui nós gravamos a batera Do Secret Garden Fizemos a pré-produção É um estúdio muito legal Aqui, ó Algumas coisas que eles já gravaram Fake Warning Arcanemy Candlemas Várias bandas boas Ó, o Catatonia Quais são as bandas, Rafa? Putz, tem tudo, né? Catatonia, que é a banda do... Acho que é do David, né? Tem o... Arcanemy Aqui, ó Vocês sacam só essa mesa Ele não é gigante em tamanho Mas em equipamento E mão de obra Olá 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 Rafael É E nós iniciaremos A partir de amanhã e depois de amanhã, né? 12 Para bass Isso é interessante Eu gosto de 12 Você trouxe a sua caixa? Oi? Você trouxe a sua caixa? Eu trouxe uma caixa, mas... É uma forma de uma também É uma forma de uma também Que tem aqui também Muita emoção estar aqui fazendo O nono disco do Angra E... De volta a esse estúdio Agora com a banda muito fortalecida Porque com tudo que aconteceu Já entra, sai, entra, sai, entra, sai Né? Agora o Bruno já tá há mais tempo Já tá há bastante tempo Já tem uma sintonia Ah... Então... Ah... Depois eu procuro palavras pra dizer É bastante emoção Tô sentindo É isso aí, Bruno? Tem isso Ó Tem aqui algumas ferragenzinhas, né? Sim Tem uma bateria Pearl Chegou também Meu amplificador da Epifani Aqui, ó Agora vai rolar É bastante engraçado Que dois caras Que estão aqui gravando Também se juntaram Na Megadeth Oh, sim? Sim, o drummer Dirk Dirk, sim E Kiko Sim Você pode se apresentar A Angra TV? Sim Oi, Angra TV Eu sou David Castillo Vou gravar A maior banda brasileira A Angra Deixe os caras de Sepultura ouvirem isso Sim Obrigado Desculpa, Eloy Não, não Eles também É um TIE É um TIE É um TIE É um TIE É um lugar muito bacana Sim É um lugar muito bacana Estamos aqui Batendo um ranguinho, né? Sim Acabamos de chegar Na fome Esse restaurante Por sinal Nós já estivemos Nós já estivemos aqui Inclusive, quem assistiu Os reports do último disco Lembra? Ah, é? Que a gente estava aqui Assistindo o jogo E você estava dormindo Ah, eu estava dormindo? Durante o jogo do Brasil Não, mas eu dormi Até poucos minutos Só se vocês filmaram Só nesse momento Que eu dormi Sim, naquela mesa Vem ali Aí eu vou ser o Kiko Iens Isso O Bruno não veio Para o Mundo Não Porque Aquela Futebolzão Tal É, não tem a coisa Da brodagem Não tinha, né? O que você aprendeu? O 7 a 1 eu estava lá Depois aprendeu O 7 a 1 eu estava lá Foi triste, né? Foi triste o bar inteiro Comemorando o Breno E eu levando um sacó de moço Nossa Muito passageiro Não foi? Foi Eu achava que era a replay Do primeiro lugar Parece piada, mas é verdade A gente comendo de repente É Sete gols, cara O jogo de sete gols já é raro Imagina o Brasil Na Copa Mas felizmente não tem Copa agora Então A gente está com dois gatinhos pretos lá em casa São dois gatinhos Que só passa o dia Tormentando e arreliando, né, meu? O nome um é padre E o outro é morcego Só que agora eu e a Vanessa Resolvamos chamar De pleno infinito Porque os caras Porque os gatinhos Só atormentam, viu? Deixa eu entender A gente atormenta? É, sim Não, atormenta no bom sentido De estar sempre zoando Sempre bagunçando, entendeu? Os dois gatinhos lá Quem é o padre? Você é o padre Então ele é o morcego, é isso? Ele é o morcego Você é o padre Entendi Faz mais sentido ainda agora Só que não Vanessa, nós vamos conversar sobre isso Estamos agora Acabamos de voltar no mercado, né? A gente almoçou Às seis da tarde Você conta com o almoço, né? É E fomos ali no mercado Comprar alguns mantimentos Mas não todos Sim Compra mesmo Vai vir amanhã, né? A gente está muito cansado Mas você está animado Para uma bolachinha de chocolate Com café Olha, um café E aí Acertou, miserável O brasileiro não gosta De atravessar na faixa A gente vai atravessar ali mesmo Ah, sim Mas aqui é um lugar É diferente, né? Não é A gente não está no meio do trânsito, né? Sim E eu diria que o sueco Hoje em dia mudou, né? A Suécia não é mais a mesma Eles escovam Escovam o dente Com a água aberta Estão muito devassos A gente não tem dragos Sem ejetar Aqui é o clipe, ó Olha o clipe Qual é a música? Magic and love Isso aí é só para a gente Está gravado? Não, Vertão Não Você sabe Poxa, isso aí vai Isso vai para a gente ir Isso vai para a net Inside joke Não É inside camera joke É isso, gente Fica com o seguradinho aí, brother Olha, jogando uma bote Os suecos não são mais os meus Mudou muito Três anos para cá Vamos ver É, fechando o negócio aqui, ó Acelera Chamou acelera A gente vai dar comida para ele, ó Safado Eles são bonitos pássaros Porém escondem o segredo perverso Eles são altamente violentos E por sinal Estão atrás de nós Eu sou muito gris É, você aí, você aí Passou Passou, passou Eu ia resistir, bicho Eu ia resistir Eu não consigo, cara Eu tento ser um sujeito melhor Eu queria avisar os fãs Que eu tento ser melhor Eu tento amadurecer Eu tento ser um cara de bom coração Que não maltrata Isso você é Sim, mas os fãs não ficaram abismados Só porque eu fiz uma brincadeira com uma fã no Japão? Ah, mas quem ficou abismado com isso Precisa trabalhar o senso de humor, né? Eu também acho Eu também acho Daqui a pouco você não pode chutar velhinha Daqui a pouco você não pode derrubar a pessoa que está andando de bicicleta Estamos aqui na Suécia, como vocês já sabem Indo ao mercado E pra vocês terem uma ideia É nove e meia da noite agora Olha aí como é que está o céu As nove e meia é assim E olha a arte na parede, viu? Só um detalhe, né? Ah, esse barulhinho ali é pros ceguinhos atravessarem Eu mesmo costumo atravessar aqui de olho fechado E chego certinho no supermercado Ah, legal E agora a gente vai no mercado fazer compras Porque já já chega o Barbosa A gente vai recebê-lo com uma geladeira cheia Uma dispensa completa Marcelo Barbosa acaba de chegar Esse é o pai E aí, seja bem-vindo É um long trip, né? É um long trip, cara Não é pertinho, não? Não é pertinho, não Bruninho Beleza? Fala, não, velho De boa, é você? Tranquila? Tira o sapato da intro aqui Tirar, entra My phone Estamos aqui no momento Alguns de relax, outros de trabalho Quem já trabalhou Assiste o Dream Theater Quem já tá com o seu trabalho garantido Feito, decorado Pode assistir o DVD de Dream Theater Então, eu já tô até transcrevendo Os meses de batera antes de gravar, né? Ou seja, Estamos juntos aqui, ó Se fudendo Correndo atrás do prejuízo Deixa eu mostrar Aqui, ó Já tô lá, começando a escrever Até transcrever as bateras que eu nem gravei ainda Ou seja, isso é trabalho pronto Olha só, isso aqui é convenções De uma música só Tudo detalhezinho Eu sei tudo de cor Você sabe? Eu sei também É, eu sei também Eu toco essas conções aí, né? Isso aqui, ó Tô enfiando na cabeça, ó Eu posso contar Três, quatro aqui Sair tocando Você pode? Eu consigo também Você pode? Não Eu poderia fazer isso aí Eu quase, já Tá, não Playhack valendo Você consegue? Eu faço Também faço Na guitarra e no baixo Pra constar também E aí, ficou pesado E aí, a melodia Eu tô aprendendo Mas eu não estou com medo E a melodia Eu já tô aprendendo Pena também, hein? Chupa Chupa geral Ó Hashtag chupa todo mundo Ó, Visita Ilustre, hein? E aí? Olha aí quem pintou É, tô aqui, ó Chegou causando pra caralho Você não ouviu De uma porrada na porta? Eu vi Eu cheguei aqui E o cara abriu Eu vi Eu desci do teto Coloquei minha roupa Desci do teto Coloquei minha roupa E vim Não, velho O Kiko trouxe É a biografia Do Sardarussan dele É É nada Olha o livro Que os caras estão lendo Eu chego aqui Olha o que os caras têm O que que tá acontecendo? Sardarussan é pesado Dá um oi E aí, tudo bom? E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí Tá já chego inspirado na composição E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri